Estamos aqui no CT da Max, Renato Cariani. Lá está o Toguro, ao vivo, ao vivo. E cá está a Rafaela treinando de verdade. Com essa marca maravilhosa que o CT da Max se proporcionou. Eu nunca estive tão feia disso. Estou transparecendo isso? Tá. Aqui eu estou. Vamos lá. Será que eu tenho mais uma aqui? O que vocês estão treinando? Tudo. Eu ia treinar só glúteos. Eu ia treinar só glúteos. Eu ia treinar só glúteos. Eu dei seus glúteos posteriormente. Para aproveitar as máquinas. Você que está passando treino para a Rafa? É, eu estava treinando junto com as meninas. Não sei se você não quer. Eu já recebi a Bia. A Rafa acabou de chegar. Estou passando aqui para ela. Vamos embora. Eu comi seis pães antes de vir, mas só um pão por pão. Seis pão? Pão por pão. Está besta. Aí eu passei mal, levantou, botei. Aí a Bia me salvou com a marmitona dela. Está só eu. Olha que máquina. Maravilha. Caralho, tem 60 a cada lado. E aí, gente? Quer fazer a minha elevação? A pessoa não é aquela baixada, hein? Complicado que é a situação para a mãe. E aí? Está animado? Sim, piririnho. Sim, piririnho? Não. E você? Está treinando o que hoje? Grutes. Está bom, seu rio? Você está fazendo um... Cadê eles? Tem uns tempos netos lá. Grutes. E pernaquitas. Pernaquitas. Bem pequenininhos. Ai. Está manchão. Qual a sensação de estar aqui? Em meio a tanta gente foda. Sonho realizado, galera. Não queria outra palavra para dizer assim. Eu estou tentando não pensar muito, porque senão eu acho que vou começar a chorar. Mas é um sonho realizado, esperei muito tempo para estar aqui. E aí, chegar aqui é uma sensação de, tipo, cara, conseguir, sabe? Cheguei. É muito louco. E é só o começo. É um parque de diversões. É só o começo. Muito bom. Treinando? Treinando. Por quê? Grutes e posterior. Está animada? Estou. Estou com o coração abriu. Muito louco a sensação, gente. Parece mentira. Começou o treino agora? Agora. Agora é sofrer. Tomou o pré-treino? Não. Tem ali na cozinha. É. É? Vou tomar então. Vai lá. Vamos lá. Eu vou com você. Tomou o pré-treino? A gente tomou. Eu também também. Onde é a Rafa? Tomou o pré-treino? Tomou o pré-treino? E aí? Tomou o pré-treino? Para treinar o quê? Não tomei. Vamos lá tomar comigo. Vamos lá, todo mundo. Eu já tomo isso. Já? Vamos lá. Vamos lá tomar um pré-treino. Olha que estava envenenado. Os trangos. E essa daqui? Tomou o pré-treino? Tomei tudo. Termogênico, pré-treino, energético. E já está assim, ó. Vamos lá. Tomei tudo. Tomei tudo. Parece muito mentira, velho. Você pode tomar tudo que está aqui, ó. Esse é o pré-treino. Vamos tomar o pré-treino, sabe? Vai tomar com água? Ou estou só enchendo? Vai tomar com água? Tomei tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bia nunca esteve tão feliz. Eu estou em choque, gente. Eu também. Não estou entendendo. Quem é fã ou quem acompanha, cara, parece alguma coisa muito distante. E agora a gente está aqui dentro de uma sensação muito surreal. Parece que a caixa não cai, né? Parece que tipo... É, tipo assim... Eu não lembro, nem mais nada. Se eu não estou a sonhar, não, belice. Não, belice. Deixa eu sonhar. Deixa eu sonhar. Estou tentando dar uma democionada, né? Tipo, eu vejo as pessoas e sei lá, parece que trava. Tipo, parece muito mentira, entendeu? Aham. Deixa eu tirar esse olho aí. É muito bom. Deixa eu tirar. Hum, que bom. Bom, né? Eu gostei. Parece também. Parece nesse aqui. Gente, sério. Fogo no parquinho, bebê. Agora sim. Eu já estou na metade do meu treino. Acho que eu fiz só mais um. A metade do meu treino é que eu estou no final dele. Só está sem o neurônio. Agora parou. Olha. Agora parou. Eu acho que vocês não estão treinando o que eu estou na metade do meu treino. E aí, estão treinando o que? Hoje é back day, mulher. Acabando com tudo. Já estou no lugar. Faz aí, Brenda. Já coloquei já o pranzinho aqui da Jabo Verde para ele casar com tudo. Olha como ela vem. Mostra a nossa pitbullzinha da mansão. Sai da Jabo. Vá, Pufi. É um monstro. Uma máquina. É ela. Brastemp. Duas portas. Olha, gente. Três portas. O tamanho da mulher. Está maluco. A mim está diferente. Olha só. A mim está diferente. Vou virar a Etra. Ah, o que você falou? Vou virar a Etra. Estou mais bonito aqui. Estou aguentando. Eu estou indo quase já rasta. Está bem homogêneo. Está me deixando louca. Eu também terminei de sol no vazio. Eu também. Me deu ansia de volta. Mostra. Eu não estou com ansia. Eu estou com a sensação de que eu sou invencível. Impossível. De que eu sou invencível. Mas eu não sou. Mas eu não sou. Já, já. Só a sensação. É bem que você tem essa consciência. Ok. Terminou já, Nata? Não, vou fazer panturrilha. E eu, vai. Ai, a gente me deu mal, hein? O que? Tu gosta de me mostrar aqui, né? Nossa, cabeção, hein, velho. Tu gosta de me mostrar aqui, né? Estou catabolizando. Catabolizando? Nossa, pede dieta. A Bia, me deu dieta dela, você viu? Alimente não. Deus escolhe quem ajuda o próximo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Brincadeira. Mas é que ela está brincando. Deixa eu falar, deixa eu falar. Tipo, ela vai te atrapalhar, né? Você não vai descobrir um sangue pra cobrir outro, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. O que vai ser a sua sensação quando você olhar a sua amiga caída no chão, desmaiada? Amiga, toma um whey lá. Ela já vai ter caída. Você também. Toma um whey lá. Whey? É sério, tem whey ali pra todo mundo. Toma um whey que vai te ajudar. Com água, pô. Já vai te ajudar. Se apresenta aqui, do canal da Mansão. Ai meu Deus. Luana. E aí Luana? Atleta biquíni. Atleta biquíni? Sim. Tem mais. Maravilhosa. Vamos lá. Você vai treinando o que hoje? Posterior? Costas? Isso aí. Vamos gravar um pouquinho. Olha as costas dela, galera. Muito forte. É isso, né? O orgulho da Mansão Maromba, essas meninas. Quem disse que viado não treina? Como é, amigo? Quem disse que viado não treina? Viado não pega pesado. Quem falou isso? Eu. Mentira. 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 Eu realmente falo que o viado só treina. Não, eu sou treino no interior, né? Perna e tal. Pô, viado aqui acabando com tudo no superior. É isso aí. É sobre isso. O que você falou de mim aí? Que você veio me citando? Eu falei que você... É o orgulho. É sério. Eu falei, essas meninas são meus orgulhos. Principalmente essa daqui. Você é meu orgulho, bebezona. Ai, amiga. Gratidão. Amiga. 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 Amiga.